Oi, oi gente, tudo bem? Hoje eu tenho que criar mais um vídeo pra vocês de Bad Wars. E pessoal, hoje eu tô aqui junto com o Claudio. Oi, pessoal. E junto com o Henrique. Faz muito tempo que ele não grava comigo, na verdade, né? Pessoal, não coloca a lã, não. Coloca pelo menos uma madeira. Eu vou deixar a lã, menina. É o Henrique que colocou a lã. Beba aí. Eu vou comprar a madeira. Tá. E eu vou tomar uma bola de fogo. Tá bom, uma bola de fogo? Tá, compra a bola de fogo. Não. Então vem mandar a toada, tudo? Mandar a toada. E dá um mato. Uma maçã. Eu quero. Tá, onde que ela tá? Pegou? Aqui, olha pra cima. Não sabe não, de lá? Não. É só segurar, né? Não, coloca no baú que eu... Tá. Eu pegava no baú. Tá. Aqui o baú. Vou botar. Mas é nesse... É no preto, é? É o outro. É aqui nesse outro que tem que colocar. Vai, coloca que eu já pego. Tá, peguei. Aqui. Tá, vai quebrar, Henrique. Agora eu vou tomar um emparecimento. Não, não precisa não. Eu vou tomar. Vou comprar aqui, né? Aí o resto eu compro... O Hulk tá latindo. Não, não precisa não. Eu vou lá pro meio. Eu só espero que o verde não venha atacar. Olha, o time verde tá todo aqui. Ah, se eu tivesse uma Ender Pearl. Não, Ender Pearl. Fica aí distraindo eles, que eu faço ponte pro diamante. Aí eu faço ponte pra ilha deles. Eu tô aqui a hora da ilha, tá bom? É, fica vigiando aí. Tá. Tá maluco? Ah, eles voltaram lá pra ilha deles. Tá, protege. Eu tô atacando a dele. Eu tô atacando a deles. Ah, destruíram, destruíram. A gente não vai conseguir. No bicho, sério. A gente mandava. É, pessoal. Quem que morreu? Quem que morreu? Foi Henrique. Espera, eu tô gravando. Caiu. Caiu? Caiu. Todo mundo morreu. É, todo mundo morreu. Eu tô em cima da ilha deles. Eu tô em cima da ilha deles. O azul tá de novo num ponte. Pra o atimante. Bom dia. Ai, ele me atacou e eu não tava vendo. Ai. Já pode ser aqui na cidade. Ah, não. Vamos mais uma partida, só que de outro jogo, tá? Pessoal, chegamos aqui no murder. O quê? Legal. Ai. Ai, Hulk. Meu Deus. Meu Deus. Tá, pessoal. Tá dormindo? Não. Ah, tá em partida. Pessoal, eu vou voltar quando... A partida é começando. A sua partida tá começando aqui. E eu quero ser murder. Eu não quero ser imacente. Ai. Ah, pensei que eu ia cair lá embaixo. Eu também sou um civil. Barra inocente. Eu caí, só. Qual é o número da outra? Se você tivesse o número da outra, ele ia ligar lá. Vai bater a mão. Ai. Ai. Me levei dano de altura. Pessoal, se vocês tiverem ouvindo esses latidos, é o Hulk, tá? Olha o Henrique ali. Olha eu aí. O cara mesmo da casa, porque... Não morreu, né? Não. Não? Não, eu tô preso. Tá preso, né? Aí eu... Mas eu... Eu disse que eu tinha um lote aí dentro, que eu pretendia estar seguramente com a trilha. A gente ficou conversando. Você apaga, inclusive, irmão. Você que eu vou ali? Eu morri. Só que eu tô quase dois anos, cara, desempregado, as coisas desandaram e tal. Eu com duas casas, porque daí eu peguei e vesti um... Só tenho eu. Eu não sei. Tem dois murder. Oi. Eu tô preso. Eu tô na tua frente. Olha Henrique, é xerife. Eu tô... Ai, que pena. Não tem assalto, não tem sinal, não. Pelo contrário. Não, o Claudio tá preso. Eu disse que vai te ver, eu tô pra casa. Ele disse, não, sabe o que é? Aqui é o seguinte. Ai, Hulk. Eu não sei quem é murder. Os murder tão muito discretos, que eles não mataram ninguém. Com esse intuito de ganhar em cima. Então, tem muita gente aí que construiu o caso. Cadê o Claudio? Eu sei que ele tá por aqui, pelo cantinho. Mas eu morri. Ganhando? Tem dois murder. Caiu aqui, foi? Foi? Não tô aqui. Não tô te vendo, não. Morreu, foi? Ah, não. Morreu, não. Cadê o Claudio, pessoal? Vocês dois morreram. Tá, pessoal. Vou voltar na próxima partida. Tá, pessoal. A partida tá começando aqui, né? Ah, não, Hulk. Eu não sou o Claudio, eu não sou o Claudio, eu te juro. Tá, só eu mesmo. Ah, tá com a casa, filha. Uh, tudo bom? Tu é xerife, cão? Não. Todo mundo já sabe que eu sou murder. Ah, não. Mas eu tenho a dúvida dele. Cadê esse pessoal? Claudio! Vem aqui, meu bebidinho. Cadê ele? Aê, eu ganhei! Pessoal, então esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like, se inscreva, compartilhe. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, pessoal! Dá tchau, Hulk!